O vice-primeiro-ministro da Inrua relata progresso assunto social no econômico da Presidente da República. O vice-primeiro-ministro da Inrua relata progresso assunto social no econômico da República. O vice-primeiro-ministro da Inrua relata progresso assunto social no econômico da República. O vice-primeiro-ministro da Inrua relata progresso assunto social no econômico da República. O vice-primeiro-ministro da Inrua relata progresso assunto social no econômico da Inrua relata progresso assunto social no econômico da República. O vice-primeiro-ministro da Inrua relata progresso assunto social no econômico da República. O vice-primeiro-ministro da Inrua relata progresso assunto social no econômico da República. O vice-primeiro-ministro da Inrua relata progresso assunto social no econômico da República. O vice-primeiro-ministro da Inrua relata progresso assunto social no econômico da República.